O Baianoar está de volta, eu sou Lona Brito, o seu Baianoar está cheio de assuntos fortes e polêmica. Foi libertado nesta quarta-feira um dos acusados pelo homicídio do sindicalista Paulo Colombiano e da mulher dele, Catarina Galindo. Claudomiro César Ferreira Santana, proprietário do plano de saúde MasterMed e oficial da reserva da PM, teve o pedido de revogação de prisão aceito e já saiu da sede da Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter. Ele foi preso junto com o irmão Cássio Antônio Santana, sócio da empresa, no dia 17 de maio. Estavam em prédios de luxo no Corredor da Vitória, aqui em Salvador. Além dos dois, outros três homens foram detidos pela Polícia Civil. Eles são seguranças particulares do grupo e também teriam participação no duplo homicídio. Segundo as investigações, o tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários, Paulo Colombiano, e a mulher dele, Catarina Galindo, foram mortos depois que o sindicalista descobriu irregularidades no contrato do plano de saúde da categoria. Um repasse de 106 milhões de reais da empresa entre os anos de 2005 e 2010 chamou a atenção de Colombiano. Deste valor, 36 milhões eram taxas administrativas. O crime aconteceu em junho de 2010. A solicitação de liberdade do presídio, feita também por Cássio Antônio Santana, o irmão do Claudomiro, o outro sócio, também já foi acatada. E agora que a gente vai mostrar pra você o susto que pacientes e funcionários de um dos maiores hospitais de Salvador viveram ontem à noite. Olha só, o incêndio atingiu o almoxarifado do Hospital São Rafael. Os pacientes precisaram ser retirados dos quartos e acomodados na área externa do térreo do Centro de Saúde. A área atingida é de aproximadamente 100 metros e era um almoxarifado que acomodava materiais de escritórios e uma pequena farmácia. Sete equipes e mais de 45 homens do corpo de bombeiros foram deslocados para o local para ajudar a brigada de incêndio do hospital, que iniciou o combate às chamas. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, nem se a estrutura do prédio foi danificada. A Secretaria de Saúde do Estado deslocou para o local várias ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, para prestar apoio caso algum paciente precisasse ser transferido. A gente pode aí ver, acompanhar nessas imagens, o trabalho dos bombeiros também da Brigada de Incêndio do próprio Hospital São Rafael. Foi um susto muito grande, felizmente ninguém ficou ferido aí neste incêndio, mas foi um susto muito grande. Claro que houve tumulto lá dentro, é impossível negar isso. Os pacientes estavam lá, acompanhantes também, que ligaram para pessoas aqui fora e que tiveram ali um princípio de tumulto. Algumas pessoas aí sendo removidas de um lugar para o outro, tiveram alguns pacientes, inclusive, que os próprios familiares pegaram, colocaram no braço, levaram para uma outra ala onde tivesse mais segurança, isso é normal. É claro que todos os funcionários do hospital pediam para que as pessoas não entrassem em pânico, para que tivessem calma. Infelizmente, tudo foi resolvido, pelo menos as chamas foram controladas. A nossa equipe de reportagem esteve lá no Hospital São Rafael e conversou com o diretor da instituição. Ele explicou como o incêndio começou e garante que o incidente não vai afetar o funcionamento do hospital. O hospital, o prédio é horizontalizado, nós temos três alas e na extremidade de uma das alas fica um homo xarifado. Esse princípio de incêndio aconteceu no homo xarifado, como tinha material inflamável, naturalmente, aí gerou muita fumaça, mas o incêndio foi logo debelado. Essa farmácia, essa parte da farmácia, abastece algumas áreas do hospital. Então, essa que é a comunicação em termos de processos internos. Mas a fumaça é um pouco incontrolável e aí ela atingiu uma parte dos andares de uma das alas. Diante do risco de ter algum problema com os pacientes, contando com o apoio incondicional do Corpo de Bombeiros e da SESAB, nós então recebemos essas ambulâncias para que, caso houvesse a necessidade de remoção de algum paciente para uma outra unidade hospitalar, eles ficaram a postos. Mas, felizmente, não foi preciso. Fizemos todo o nosso plano de contingência, a brigada de incêndio agiu, o Corpo de Bombeiros atuou de forma, dentro do padrão regular, e nós fizemos a remoção dos pacientes para uma área externa, de alguns pacientes, não de todos, para uma área externa livre da fumaça. Está funcionando normalmente, naturalmente não é uma operação 100% tranquila, né, porque a gente tem que fazer a remoção dos pacientes e depois reacomodá-los. Mas sem absolutamente nenhum risco para nenhum paciente, para nenhum colaborador, nós já estamos terminando a reacomodação dos pacientes, inclusive os pacientes pediátricos, os pacientes de terapia intensiva, todo mundo bem acomodado. Você está vendo como é importante ter aí uma brigada de incêndio a postos, como é importante ter organização, ter planejamento? Quantas vezes a gente vê incêndios que demoram de ser debelados justamente porque não há ali um treinamento, um preparo? Aí o diretor mostra que havia uma brigada de incêndio a postos, tomou a precaução de levar, pedir à Secretaria de Saúde ambulâncias para estarem a postos. No caso de transferência, felizmente, ninguém precisou nem ser transferido do Hospital São Rafael, que é importantíssimo, uma instituição filantrópica que atende pelo SUS e que dá um suporte tão importante na nossa rede de saúde pública. E nós conversamos também com o coronel do Corpo de Bombeiros, responsável pela operação que ajudou no combate às chamas que estavam atingindo o hospital. E ele contou pra gente como os homens, foram mais de 45, agiram. Veja só. É um incêndio de pequeno a médio porte. O incêndio iniciou na área de almoxerifado do hospital e aí houve a necessidade de se fazer uma retirada de alguns pacientes por questões só de segurança. O incêndio foi controlado. Questão de muita fumaça no local, mas graças a Deus, com muitas equipes médicas, apoio do SAMU, corpo de bombeiros, a brigada de incêndio e todo o corpo diretivo do hospital, graças a Deus estamos controlando a situação. E o material que estava dentro desse local ajudou a propagar o fogo? Com certeza, porque material de almoxerifado, material de escritório, alguma coisa também da área médica, que facilita muito a combustão, muito rápida. Mas houve uma intervenção inicial da brigada de incêndio do hospital, que ajudou muito o início dos trabalhos do Corpo de Bombeiros. Nós combatemos rapidamente e controlamos a situação, estamos na fase de rescaldo, vamos retirar todo o material combustível desse local, para deixar o hospital em perfeita condições. Agora um absurdo, um crime bárbaro que chocou moradores da ilha de Itaparica. O próprio pai estuprou as duas filhas gêmeas de apenas dois anos de idade. Os moradores da ilha estão indignados. O desejo era de fazer justiça com as próprias mãos. A população, inclusive, tentou invadir a delegacia para linchar o rapaz. Esta foi a casa onde o Fábio espancou e estuprou as duas filhas gêmeas. Este aí é o delegado, que se ficou completamente transtornado também, mesmo com tanta experiência. E este aí é ele apontado como suspeito que teria acontecido nesta casa aí. O crime teria acontecido dentro desta casa, ele teria não só abusado das meninas, mas também batido, espancado e terminou matando uma delas. Um vizinho ajudou o Fábio a levar as crianças para a unidade de emergência de Margrange. E na casa ficaram as marcas do crime brutal. Esta casa aí, a gente vê imagens agora internas do local. Ele morava aí com as filhas. E dentro desta casa ficaram as marcas do crime, deste crime bárbaro que chocou a ilha de Itaparica. Isso a gente teve conhecimento ontem, no final da manhã, todas as equipes, a equipe da Record Bahia se deslocou para lá rapidamente para trazer as informações. E a gente tem essas imagens aí. Esta é uma tia das crianças que diz que jamais imaginava que este aí, o pai, o próprio pai, tivesse feito isso. O Fábio tem passagens pela polícia por assalto, formação de quadrilha e tráfico de drogas. E já cumpriu pena por dois anos. Agora ele vai ser transferido da delegacia de Veracruz para o presídio em Salvador. O corpo de Tamara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A irmã dela foi trazida aqui para a capital, onde irá passar por exames de corpo de delito. De acordo com informações de familiares, a irmãzinha deve ficar aí sob a guarda da avó. Afinal de contas, não tem condições dessa menina voltar para o pai. O pai vai ser preso. A mãe já está presa. Ele mora lá na ilha há um mês, mais ou menos. E a mãe está presa desde o dia 1º, aqui em Salvador. O crime, ela responde a suspeita de tráfico de drogas. E nem mesmo o delegado, acostumado com tantos crimes, durante uma longa vida aí, tratando disso, lidando diariamente com casos policiais, ele não conseguiu se conter. Essa criança tem hematomas no corpo, a criança tem queimaduras pelo corpo, entendeu? As crianças foram torturadas barbaramente por esse indivíduo. Pelo que as médicas informaram, disse que tem lesões que não são da data da apresentação da criança no hospital. São lesões anteriores, que eles já vinham maltratando as crianças e abusando delas. Agora estavam todas as duas estupadas e com anos dilacerados. Realmente é um crime que causou uma comoção social muito grande, aqui é a porta da delegacia. Eu tive nesse instante que intervir ali, porque as pessoas estavam querendo invadir a delegacia para alinchar esse indivíduo aqui. Eu tenho 28 anos de polícia. Sinceramente, isso daí realmente me balançou muito, viu? Balançou muito mesmo. Trabalhei minha vida inteira em furto-se-roubo, rapaz, já vi de tudo. Mas uma barbaridade dessa ainda não vi não. Sinceramente, não vi não. Pois é, chega e ficou com a voz embargada, né? De acordo com os vizinhos, o pai, né, suspeito de ter cometido aí, então, essa violência toda, essa brutalidade, ele teria ido, depois de ter feito, ele ficou lá na casa, numa varandinha que tinha, ficou sentado, dando risada, brincando ali. E aí, ele teria percebido que uma das meninas não estava mais reagindo. E aí, sim, ele teria se tocado que talvez tivesse matado a filha, né? E aí, levou, chamou o vizinho, levou para o hospital. E no hospital, na unidade de saúde, foi que a médica constatou que as meninas tinham sido abusadas, né? Não só a que estava morta, mas a outra também. Na delegacia, o acusado confessou que batia nas filhas, mas negou o abuso sexual. Não abusei, não. Eu bati, não vou mentir para a senhora, mas não abusei, não. Juro para a senhora. E por que você bateu nas meninas? Porque ela estava temando muito, só isso, só, mas não fiz nada com a menina. Nada. Eu juro para a senhora, pode tirar aí o meu corpo, já tirar o dela, posso ouvir aí. Não fiz nada, não, velho. Essa é a minha filha, eu que trouxe ela para o hospital. Se a senhora tivesse feito alguma coisa, ela não tinha me saído, não, deixado até lá, não, velho. Eu trouxe ela para o hospital, rapaz. Pelo amor de Deus, velho. Não tem estrupo nenhum, não, senhor. Juro por Deus, eu não... Ali foi eu que bati, eu não estou fazendo realista. Foi esse senhor, aqui, ó. Foi o senhor... Não, foi junto com a roupa, entendeu? Mas só que ficou a marca. Eu falo na verdade, senhor. Não, aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi aqui esse senhor. Para a polícia, amigo, não é difícil descobrir isso, não, viu? Exames, rapidinho, podem provar isso. Agora, claro, ele vai ter, a polícia vai ter que investigar e dizer realmente se foi ou se não foi. Agora, assumir que bate duas meninas de dois anos. O que é duas meninas de dois anos? Meu Deus, não tem nem o direito de se defender, elas têm, porque elas não têm condições nenhuma, não fazem nada. E os vizinhos disseram que as agressões do pai, as duas meninas, eram frequentes, viu? Não era uma coisa que foi só nesse dia, não. Eram frequentes, veja só. Passou eu e minha filha para levar os meninos num colégio. Aí ele estava no muro, sentado. Quando a gente passou, ele começou a dar risada, se acabar e dar risada. Mas ele já tinha feito, já tinha feito o que ele tinha que fazer com as crianças. Ele gritou, pedindo socorro ao vizinho. O vizinho pegou e subiu. Quando o rapaz subiu, ela estava lá no sofá, jogada. Toda lavada de sangue, ele começou a fazer boca a boca para ver se a menina respirava. Mas só que quando ele pegou, a menina já estava morta já e a outra de junto. E sempre quando eu passava para levar meus filhos no colégio, às sete horas da manhã, eu só via as meninas gritando. Ele gritando, ele dava aqueles palavrões com as meninas. Aquela sua boca, que eu badi não sei o que, dando aqueles palavrões mesmo. E as meninas gritando, gritando, gritando. Agora a gente não sabia o que ele estava fazendo.